Pegá-la usando seus bloquitos. Depois eu faço a transferência aí do DCNFT novo aqui, que já está disponível lá. É a primeira versão do logo da comunidade do bloco. Ah, o mouse voltou. Aqui tem lá edição zero, porque obviamente a gente pode lançar edições posteriores. Edição zero, licença, mais importante. Creative Commons é a versão 1 do logo. Então, a gente tem a primeira versão do logo aí disponível. Também, obviamente, tem o link do GitHub para você pegar e fazer as suas criações em cima do logo do bloco. Lembrando que você pode fazer, pode comercializar, pode fazer o que você quiser, tá? E a lojinha do bloco. Óbvio que a gente faz um merchanzinho, né? Para você ir lá para aquela loja esperta, para a nossa loja, e adquirir produtos do bloco, da lojinha de acessórios. Ah, óbvio, óbvio, né? Óbvio, né? Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Vê se eu não estou uniformizado aqui para a live de hoje, né? Olha que coisa maravilhosa que ficou essa camiseta do bloco. Carregar o bloco no peito. Cara, ficou animal, né? Ela ainda não está no tipo deree durante. Ela ainda está crying際 com isso. Não está no nome do bloco.